É o sábado de casa cheia, amanhã a previsão não tem chuva amanhã de manhã, então é casa cheia, os ingressos todos vendidos. Mas do outro lado tem Sassá. Do outro lado tem Sassá, mas não tem saudade não, tá? Saudade zero. Eu já ia perguntar. Vai ficar na saudade mesmo, porque ele não vai arrumar nada. O pessoal não vai fazer o Mineiro de laboratório, vai fazer muito teste ainda. A gente tem o Matheus da vó pra entrar, então acho que o Gilberto amanhã não vai ser relacionado, acho que o Gilberto não entra e nem será relacionado. Ele já pediu um pouquinho de tempo maior, um tempo maior aí pra ele poder se preparar. Mas ele deve ir ao Horto, né? Ele vai ao Horto, ele vai ver, o Ronaldo vai estar lá também, então é dia de festa, dia de casa cheia. Daqui a pouquinho tem a escalação provável, você vai comentar o time, mas agora chegou a hora de ver então o Gilberto emocionado com o vídeo do Marcelo Ramos, que foi outro... o Gão disse que o Marcelo Ramos é ídolo dele. O Léo, acho que eu já conversei sobre isso com o Gão também, é um dos meus maiores ídolos, Marcelo Ramos. Marcou nessa geração, né? Marcou nessa geração. De vitória, de títulos, então... Então, Gilberto, pode soltar as lágrimas de emoção. Cara, esse cara é sensacional. Tem uma amizade com um cara que você viu jogar e também é seu ídolo, é foda demais. E esse cara, ele merece tudo de bom na vida, porque ele é sensacional, ele me ajudou muito. E... Eu só tenho que agradecer a ele. Só isso. Obrigado por tudo, Marcelo, você é sacanagem, você é... É um dos grandes que eu vi jogar e... Recebi esse vídeo aí, me deixando emocionado. Ai, caraca. Vocês já começaram com pegado pesado, pô? Marcelo, Marcelo. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão, viu? Espero poder honrar o seu legado aqui. Tchau. Tchau, tchau.